Dia 3, vou ter o prazer de conduzir a Tocha Olímpica por alguns instantes. A tocha, que representa muito no espírito olímpico, representa todos os valores do esporte, a união dos povos. Então, vou ter esse prazer, ainda mais nessa Olimpíada que vai ser dentro de casa. Então, convido a todos para estarem presentes, a seguirem a tocha e fazer desse evento o primeiro passo para que o mundo veja o que vai ser os Jogos Olímpicos.